Uma importante mensagem de Fátima para a humanidade Nossa Senhora como Mãe de Deus e sendo essa intermediária entre os homens e Deus veio por vontade expressa de Deus aparecer a humanidade para dizer Ora, reze, reze porque a oração é a arma mais poderosa que o cristão tem nas suas mãos Essas e outras reflexões podem ser vistas no filme Fátima, o último mistério que já está em cartaz nos cinemas pelo Brasil O longa-metragem foi baseado no livro O Segredo de Fátima do escritor espanhol Jaime Villalta Berbel O filme retrata a profecia que Nossa Senhora revelou aos pastorinhos a respeito dos acontecimentos no mundo Além disso, traz uma visão inédita das aparições da santa em Portugal Um documentário feito dentro de um estilo cinematográfico uma história de uma produtora de cinema que tem também uma grave crise de fé e que isso vai sendo assim conjugado o descobrimento da fé dela através de Nossa Senhora e a mensagem com os diversos fatos históricos relacionados com ela A primeira guerra mundial, a consagração da Rússia feita por João Paulo II A trajetória de Nossa Senhora retrata também a chamada para o mundo novo A aparição de Nossa Senhora se deu a três crianças E essa mensagem já é uma mensagem evangélica onde Jesus diz que é preciso converter-se e ser como crianças para entrar no reino dos céus para que haja paz, justiça, verdade e amor Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão A primeira guerra mundial, a primeira guerra mundial, a primeira guerra mundial